Ok, vamos lá. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a terceira saída. Calculando uma nova rota. Recalculando. Quando possível, faça o retorno. Calculando uma nova rota. Faça o retorno quando possível. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Calculando. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Continue à direita. Continue à direita e depois continue em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita. Vire à direita. Continue 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 à direita e depois vire à direita. Continue à direita. Tchau, tchau. Tchau. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Finalmente chegamos. Tchau. 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 Tchau.